Leandro e Leonardo, Leandro e Leonardo, aqui estão eles, Leandro e Leonardo. Aí, aí, vocês estão vendo? Prazer em vê-los aqui no palco, já conversamos, muito obrigado. Estão vendo aqui, estão vendo aqui que o Jassa, o Jassa fez milagres, hein? O Jassa sempre faz milagres. Só pelos CDs, olha a diferença, olha a diferença dos dois. Olha como era a dupla antes do Jassa, olha só, a dupla antes do Jassa, aí. Agora, como está a dupla feitiada pelo Jassa, muito bem, mas não foi só o milagre do Jassa, mas também, eu também gostaria de perguntar a você, que tem uma pessoa aqui, que está comigo desde as 11 horas da manhã, dizendo pra mim, ô Silvio Santos, você não vai entregar o disco? Mas eu falei, que disco? Você não vai entregar o disco? Mas que disco? Aí, sabe o que vocês venderam? Mais, eles venderam 10 discos, é isso? Ah! Não, quer dizer, quer dizer, eles venderam 10 discos? Eles venderam, quero mais, bem caprichado, eles venderam 100 discos? Eles venderam 500 mil discos? Ah! Não, 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 não. Eu falei 500 mil discos, eles venderam 700 mil discos? Não, 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 não. Eles venderam 900 mil discos? Não, não, não. Então como é que eles estão de venda de discos? Não, não. Como é que eles venderam discos? Não, 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 não. Puxa, é, aqui estão, pode entrar, pode entrar. O que que é isso? disco, mas o que que é isso, o que que é isso aqui, mas o que que é isso, um, dois, três, quatro e mais um disco, o que que é isso aí, é um disco? É cada disco, esse, cada disco de platina é equivalente a 250 mil discos, quer dizer que vocês venderam um milhão de discos, um milhão de discos, então esse, esse quadro, esse quadro aqui no Brasil, né, representa o disco de diamante, é isso? Diamante, esse é o nosso sexto disco de diamante em todo o Brasil, tem quatro discos de diamante e dois diamantes duplos, que é acima de dois milhões de discos. Dois diamantes duplos? Duplos. Bom, quer dizer que vocês já venderam no Brasil aproximadamente dez milhões de discos? Dez milhões, por aí. Meus parabéns, meus parabéns, então, então, olha, realmente é um troféu que poucos artistas brasileiros têm, muito obrigado e mais uma vez as palmas para a dupla. As palmas. Obrigado. Bom, eu não sei como é que vocês vão levar o disco, eu pensei que fosse um disco de diamante, um pequenininho assim, com o diamante no meio, mas que não, já que não fizeram o disco com o diamante no meio, vocês receberão o troféu de ouro. Esse troféu de ouro é o... Tá bom, me dá o troféu de ouro, me dá o troféu de ouro, esse aqui é o troféu de ouro. Isso aqui é um troféu, é um troféu de ouro maciço, um troféu de ouro maciço, que é o único... Ele tá caçando gente, tem que os ladrões querem entrar lá em casa. O único no mundo, é o único troféu de ouro no mundo, se vocês não acreditem, se vocês não acreditam, mandem examinar. É um troféu de ouro puro, mas eu não vou entregar já. Aliás, nós temos aqui, muito obrigado à Polícia Militar, muito obrigado à Guarda Civil, muito obrigado à Polícia Secreta, muito obrigado à Scotland Yard por estarem acompanhando os troféus de ouro. Os troféus de ouro, já que vieram com o disco de diamante, mas vocês ganharam o troféu imprensa porque vocês foram os criadores, os intérpretes da melhor música do ano passado que foi Pense Em Me. Vamos lá, vamos lá, Pense Em Me. Em vez de você, fica pensando nele. Em vez de você, fica pensando nele. Pense em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pense em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim. A felicidade Para mim é você Mas olha, olha, eu acho que essa música Essa música já é muito bonita Mereceu realmente ter sido a melhor de 1991 Mas nesses CDs que vocês me deram Eu estou vendo aqui várias músicas que eu gosto E que eu tenho a impressão que o público gosta Eu acho que eu comecei a prestar atenção em vocês Quando vocês estavam, parece que através de um programa da Record Do Zé Bétio, talvez, é cantando essa música entre tapas e beijos Talvez tenha sido essa a música que os projetou para todo o Brasil Vamos lá, coloca aí Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se eu convidei o óleo E morro de amor por ela Hoje estamos juntos Amanhã nem te beijos Preparando e voltando A gente segue andando e tentando a família Eu sou velha eranguinha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora E a chama pra cá Essa, 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 essa tá no L Tá no, essa, essa está no CD Mas quem compra este CD que está aqui Que também deve ter LP Que deve ter, é, mas vocês estão diferentes O Jassa fez milagres mesmo Viraram dois galãs Mas eu, por exemplo, no meu carro Depois dessa aí Que vocês cantaram entre tapas e beijos Eu colocaria essa número 12 aqui É paz na cama Vamos lá, maestro Paz na cama Se alguém me perguntar Por que você Não precisa a verdade Encontrer Diga que voltei porque eu te amo E voltei porque eu te quero E estou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me acentou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta Depende desse amor E se de dia a gente liga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente liga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama É boa, é boa Eu estou ouvindo as músicas Se não me deram os dixos Eu ia ouvir no meu carro Então eu estou ouvindo no meu carro Agora já Essa já ouvia Agora uma outra Que eu gosto muito Essa aqui É muito boa Essa aqui é número 3 Essa aqui é número 3 Desse CD aqui CD Mas vocês já eram feios mesmo Já se caprichou Mas que coisa horrível Mas vamos ouvir a número 3 Vamos lá Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus E que vai ficar no meu Amada desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão Tão aves viveram E tenho que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Pra Deus me machucar O inferno vai passar E apagar Se ganha Leandro e Leonardo recebem o programa Por terem sido os intérpretes da melhor música de 1991 Pense em mim E agora No mês que vem Os jornalistas estarão aqui Eu não sei Se vocês estarão classificados Com a melhor música Ou com a melhor dupla Mas eu sei Que vocês ganharam agora Esses 1, 2, 3, 4 discos E mais um pequeno 5 discos de diamante Estão ganhando 2 troféus de ouro Agora eu quero ver Se vocês vão se estar Vender 1 milhão 1 milhão de cópias E uma das músicas Mais tocadas Deste 1 milhão de discos Vendidos Foi esta que nós vamos ouvir Vamos lá Vamos lá maestro Chuva no feriado Vem com o portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Vê se não demora muito Coração está reclamando Traga logo o seu carinho Estou aqui sozinho Estou te esperando Coração está reclamando Quando você chegar Muito obrigado Nosso muito obrigado A dupla Leandro e Leonardo Obrigado a vocês Os nossos votos Para que vocês retornem Mais uma vez ao palco É no próximo ano E para que mais uma vez Recebam 2 troféus imprensa Então vocês já receberam O disco de diamante Já receberam os troféus imprensa Só falta receber Uma grande salva de palmas Da platéria Obrigado Obrigado a Leandro Obrigado a Leonardo E nós